A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério Tenha alegria, Padre! Eita, coisa boa! Rogério, hoje é o 12º dia da nossa Quaresma de São Miguel Verdade, Padre! 12º dia já da nossa Quaresma de São Miguel E tá sendo tremendo, hein? Maravilha! E o povo não arreda o pé Aliás, tá aumentando o número das pessoas Que estão fazendo a Quaresma de São Miguel Presencialmente na paróquia Que coisa linda, hein, Rogério? É lindo, lindo, lindo de ver É lindo de ver, Padre! Olha, a paróquia São Paulo Apóstolo O povo, de uma maneira geral Abraçou com força Essa Quaresma de São Miguel, viu? Maravilha! Então, Rogério, quem quiser participar Pode participar Como que é esse negócio? Qual que é os horários? Tem Eucaristia? Tem, tem Eucaristia, Padre! É um rito aí de mais ou menos Uns 20 minutos Onde nós fazemos a Quaresma de São Miguel E recebemos a Eucaristia De segunda a sexta-feira Às 7 horas da manhã Meio-dia e dez Três horas da tarde E sete horas da noite Também tem na comunidade Nossa Senhora de Fátima Às 19 horas e 30 minutos De segunda a sexta-feira também Isso mesmo, isso mesmo Segunda a sexta, né? No final de semana agora, né? Hoje e amanhã nós fazemos em todas as missas Exatamente! Hoje e amanhã nós fazemos em todas as missas A Quaresma de São Miguel Hoje às 18 horas na Casa de Maria E às 19 horas e 30 minutos Na comunidade Nossa Senhora de Fátima do Parque Zabane Amanhã às 7 e meia da manhã Às 9 e meia da manhã E às 18 horas na Casa de Maria E às 19 horas e 30 minutos Na comunidade Santo Expedito No Vila Rica Maravilha! Rogério, fala um pouquinho Do encontro que vai acontecer hoje O Maranata Não é? Maranata, Maranatá, Maranata Aqui na Casa de Maria Logo mais às 19 horas Encontro Maranata Encontro Maranatá, padre Hoje às 19 horas na Casa de Maria Um encontro de louvor De adoração De oração De pregação Um encontro maravilhoso A partir das 19 horas Então na Casa de Maria Hoje Pregador Helio Maria O Ministério da Cruz Sagrada Vai ser tremendo E você não pode ficar de fora, hein? Vem pra Casa de Maria Hoje às 19 horas Pro Encontro Maranatá Maravilha, imperdível Tremendo Outra coisa bacana, Rogério Que vai acontecer Esse encontro de casais De nova união, né? Graças a Deus As pessoas têm abrido a mente Nós vamos levar Uma pessoa lá Do Tribunal Eclesiástico Pra poder estar falando um pouquinho Sobre a questão da nulidade Como que funciona, Rogério? Inclusive, né, Rogério Pode fazer as inscrições Agora nas missas, né? Pode fazer as inscrições Nas missas O pessoal da Pastoral Familiar Já está em todas as missas Fazendo a inscrição Pro Encontro de Casais Em Nova União Que vai acontecer No dia 24 de setembro Das sete e meia da manhã Às dezoito horas No Colégio Dom Eduardo Quaique Então você pode fazer As inscrições Nesse final de semana Pode fazer durante a semana Na Paróquia São Paulo Apóstolo Mas se você vive Essa nova união Se você já teve um casamento O casamento não deu certo Separou Você está nessa nova união Não fique de fora desse encontro Tenho certeza Que vai ajudar muito A vida de vocês, tá? Então faça a sua inscrição Venha participar desse encontro Nós estamos pedindo Uma colaboração De R$50,00 por casal Para custear esse encontro Porque vocês vão ter O café da manhã Tem almoço Tem um cafezinho da tarde Então se você pode Você contribui aí Com R$50,00 Para participar do encontro Ah, padre Eu não posso Não tenho condições Dá R$20,00 Dá R$30,00 Dá R$10,00 Não dá nada É só fazer a inscrição Vai lá, conversa com o pessoal Da Pastoral Familiar Você não vai ficar de fora Desse encontro Por questões financeiras Tá bom? Mas vem participar, hein? Encontro de casais Em Nova União Dia 24 de setembro No colégio Dom Eduardo Cuai Que é ali do ladinho Da Casa de Maria Maravilha Maravilha Outra coisa, Rogério É... Nós vamos Para o Desperta Brasil Não é? Graças a Deus Nós já estamos fechando Se eu não me engano O último ônibus Viu, Rogério? Então esse final de semana aqui Se Deus quiser A gente já fecha Aí sim Quem foi, foi Quem não foi Não vai mais É isso aí Não adianta depois Chorar o leite derramado, hein? Foi, foi Não foi Não vai mais Então aproveita Esse fim de semana Já compra lá A sua passagem Aproveita aí Para ir com a gente Para o Desperta Brasil Dia 10 de setembro Gente, vai ser Imperdível É, então corre, né? Corre Porque vai ser tremendo Sempre lembrando, né Rogério Nós vamos sair daqui No dia 10 Uma hora da manhã Do domingo E vamos voltar de lá Nove horas da noite A gente vai sair Uma hora mais cedo Exatamente Vamos sair uma hora mais cedo Para a gente voltar Com tranquilidade Na segunda-feira Todo mundo vai trabalhar, né? E olha Você que mora um pouquinho Mais longe da Casa de Maria Pode vir com o seu carro Deixa o seu carro No estacionamento Da Casa de Maria E nós vamos ter o pessoal lá Cuidando do seu carro Para você ir para o Desperta Brasil Participar e voltar Ali no estacionamento Da Casa de Maria O seu carro vai estar lá Em segurança Isso, exatamente Quem tem o carro Pode deixar na Casa de Maria Que nós vamos Nós vamos ter pessoas Que vai ficar olhando o carro ali Seguranças, né? Pode ir tranquilo, né Padre? Vai ter o pessoal cuidando lá Do seu carro O dia todo ali Do domingo Para você voltar Pegar seu carro E ir para casa Maravilha Aí depois dos próximos programas O gerente fala sobre O grupo de jovens, né? Que nós vamos ter um encontro também Que é o Ressignificar E a castração Na faixa Na faixa da macaca De grátis A castração De cães e gatas fêmeas A partir de seis meses Que acontece já nessa semana Dia 29 de agosto Então corre fazer a inscrição Lá na Casa de Maria E o retiro Ressignificar Que vai acontecer Nos dias 15, 16 e 17 de setembro Que nos próximos programas A gente dá mais detalhes Para vocês Maravilha Vai lá, Rogério Consagração a São Miguel Arcanjo Consagração a São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia De todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu Fazer parte do número Dos vossos devotos e servos A vós hoje Me consagro Me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou Um miserável pecador Mas vós Engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos Que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbo Que um dia Prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não peneçamos No supremo juízo O Senhor Jesus que é o caminho Que a verdade Que a vida de Guinei vos abençoar Santificar E exorcizar essa criatura água Pai, Filho e Espírito Santo Amém Que a vida de Guinei vos abençoa